Eita, Gegê! Tivitou, tivitou, tivitou Vai lá, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente Dança, gatinho, dança Eita, Gegê! Vamos embora Tumba, bebê, aí levanta Eita, Gegê! Vamos embora Tumba, bebê, aí levanta 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 Cabra safado, chama Tá na zoeira Só gosta mesmo Pé de mulher doideira Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo E aí E aí E aí E aí